Mestre, vamos falar agora, no tempo, como eram os treinos com o Rollis. Fala um pouco da metodologia também, como é que ele seguia os treinos. Então, o treino do Rollis era um treino muito voltado para a arte marcial, né? Treino que tinha nas sextas-feiras, tinha um treino sem kimono, né? Ele brincava dizendo, agora vocês estão preparados para o fim de semana, porque tinha sempre um sem kimono, eu me lembro de um treino que eu treinei. E ele falou, pô, os novos estão melhores do que os antigos, que eu treinei bem sem kimono esse dia. E o treino do Rickson já era um pouco mais diferenciado, já era mais voltado para a competição, um treino mais relaxado, não tinha tanta tensão quanto o treino do Rollis. Eu comparo o treino do Rollis com o treino do Carson, né? O Carson preparava os alunos tanto para a competição quanto para a arte marcial. E o Rollis exatamente fazia o mesmo tipo de treinamento do Carson. Até porque fez aula. O Rollis foi aluno do Carson, né? O Carson foi uma pessoa muito importante para o Rollis se tornar, na época, o número um. Então, os treinos do Rollis e do Carson eram muito semelhantes. E a gente treinava na mesma academia, né? O Carson mais casca-grossa, assim, o Carson muito casca-grossa, e o Rollis muito técnico, né, cara? Então, era bacana, era bacana, era uma rivalidade bacana. Nós nos cruzávamos o tempo todo nas escadas indo para a academia. E eram as pessoas mais difíceis que a gente tinha para lutar. Eram eles que treinavam na mesma academia que nós. Não tinha ninguém mais duro do que os alunos do Carson para nós do Rollis. E eu acredito que não tinha ninguém mais duro do que os alunos do Rollis para os alunos do Carson. Claro que tinha umas exceções pelo Rio de Janeiro, né? Tinha o pessoal do Oswaldo Robson, que veio logo depois, veio dar pesado o pessoal. Tinha o pessoal de que lutava muito bem em pé do Flamengo, da Gama Filho. E tinha algumas outras academistas também que tinham. Um expoente aqui, um expoente ali, né? Tinha o Laerte, né, que treinava também o Wrestling, que era da Academia Fada, né? Que veio da Fada. Porra, um casca-grossa. Hoje trabalha com o Pedro Rizzo. Fizeram a Usina dos Campeões, uma academia maravilhosa. Sempre tinha um ou outro, mas a quantidade maior de alunos, eu acho que mais difíceis de ganhar, com certeza. Tinha o Quioto, a academia Quioto também, que tinha os Fera Braba. Porra, me lembro que tinha um ídolo da Quioto, um Lourinho, esqueci o nome dele. E eu vi ele lutando, ele era mais graduado do que eu. Porra, ele derrubava todo mundo. Era uma fera, o cara mais leve do que eu. Aí, quando eu virei Master, lá na frente, tinha 30 e poucos anos, eu acabei caindo com esse cara, que foi em 96. Cara, quando entrou no ringue dele, eu falei, caraca, aquele cara, que era meu ídolo, não é, bicho? Mas a gente já é mais velho, né? E aí, eu já estava de faixa preta. Eu sei que, do nada, ele me sacou e põe o senhor em Naguê, cara. Quando eu vi, eu já estava voando. Mas, na academia do Rolls, eu aprendi uma coisa que eu só aprendi lá, que foi o gancho invertido quando você está tomando uma queda. Às vezes, você joga o quadril para não ir para frente, você dá aquela, tipo, uma barrigada, faz uma base. E, às vezes, quando você está voando, por exemplo, se o cara está entrando com uma queda do lado, do teu lado direito, você, na hora de voar, você caiu, você mete um gancho lá com a perna esquerda. E foi isso que eu fiz no reflexo, de olho fechado já. Quando eu voei, meti esse gancho. Quando eu caí, já caí nas costas dele. Caí nas costas dele, a mão já estava na gola. Pô, fiz sozinho, tum. Dei um apertãozinho de cinco centímetros. E peguei, cara. E ganhei essa luta, né, cara? De um cara que era meu ídolo, finalizei ele rapidinho. Quer dizer, ele entrou em queda em mim. Eu fiz um contra-golpe perfeito, né? E acabei finalizando ele nessa queda. Eu voei, né? Voei, mas caí nas costas dele já com gancho. E só apertei um pouquinho e pegou. Então, é mais uma luta marcante. Se você não toca nesse assunto, dá que outro. Tinha bons juta a dois também. Tinha bons juta.